Bom, esse ano nós não vamos ter carnaval por causa da pandemia do vírus do coronavírus, mas não vamos deixar passar essa data tão alegre assim, sem falar um pouquinho de carnaval. A gente não pode pular, não pode se divertir, mas podemos conversar. E aí nós estamos aqui hoje conversando com o Sr. Dionísio, que é um dos fundadores da Associação Recreativa Cultural Educacional Bloco Vem Quem Quer do Aquitabão. E também com a Kátia, que é atual presidente do Vem Quem Quer. E aí a gente vai contar um pouquinho pra gente dessa história, desse bloco tão animado, que eu vi nascer, que eu vi crescer, que eu vi desfilar na rua, esse bloco tão animado. Sr. Dionísio, como é que foi o surgimento do Bloco Vem Quem Quer? O surgimento do Bloco Vem Quem Quer? Nós pegamos uma época aí, informamos, informamos o bloco, aí, na ensina da parte do manejo, porque eu fui inteiro eu, o Nelson, e aí fazemos o bloco. Sabe quando eu comecei a formar o bloco lá em cima, fazemos o bloco? Só que ele era desanimado, que eu queria fazer o bloco, desfilar para o bloco, eu queria registrar o bloco em trás disso. Então eles não estavam querendo. Então eu pedi, já que gostei, ele não quer? Aí eu pedi o bloco, então vou fazer, vou montar outro bloco. Onde que eu vim, era lá em cima, eu vim, montei, vi, o Rodrigo ali, o Zizinho, então eu vim montar um bloco. Aí eu estava com o sujeito, então, teve um ano, pareciam o nome do bloco, como é que vai ser, eu vou mandar, você vem quem quer. Aí pegando aquele ano e tal, juntamos todo mundo aí, juntamos as peças, aí eu fui lá, inclusive, o que menino do Gilson, do, do, da, me chama? O gisto da... Foi de Zico. Aí comecei, eu queria, pegou, me roubou para lá, deu uma semana, sem camisa, daí vestiu o gás camisa e de cima para vir para a rua. Fizemos apresentação na rua lá e boteu, não, vem quem quer, não, no bravo. E vem aqui, vem, 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 o gás camisa, com gisto, de lá, a gente tomou, aí eu estou onde, já partiu para registrar o bloco. Registrei o bloco, vamos ver quem quer, todo mundo começou a criticar, não, não sei o quê, já deixei o bloco, antes surgiram, o bloco era para se telemão, de cima. Aí pegaram, botaram, foi, mas vem que eu estou aqui. É o bloco que tu vem aqui, só que o bravo lá já parou, não foi a frente, porque ele também não queria, sei lá, era vir a parar. Falei, mas eu não vou parar, não. Falta cá para frente, postei o rubico, depois saiu, foi balinho, daí, e eu fiquei na luta. Daqui ação que rei, que já venha muitos anos mexendo carnaval, já deu um lado antigo, do catedrático, do samba. Ih, rapaz, esses bravos, viu que o meu bravo estava no castelo aqui, já passei por quase todos eles, todos eles, que eu era passista, sambava, sambava aquele tema, tinha que ir na frente, tinha que botar o samba no pé mesmo. Agora não, o carnaval era bomba, era bomba, era bomba no samba mesmo. Senhor Dionísio, foi que ano que começou o Vem Quem Quer? 2012. 2012. 2012. O Stelemar, ele já estava nesse primeiro ano do Vem Quem Quer, trabalhando com vocês, ou ele era do outro bloco? Não, ele era do outro bloco, inclusive ele nem estava mais participando, lembra-se? O Capricho já não participava mais, mas ele não participava mais de carnaval. O Capricho já parou de filhar muitos anos e aqui é parado no Capricho. Então, ele me chegou a ver a minha alergia, a minha luta, eu sempre falava que ele sempre me ajudava na nova força, no bravo. Então, surgiu, aí veio o meu carro. Aí me deram do catedrático do samba. Eu comecei lá, eu era fascista, eu fui para bateria, fui para bateria e da bateria. Eu passei a mestre de bateria, aí eu fui para bateria, eu ia para cá consumir a bateria, o caderno era do samba. Aí eu vim com mestre de bateria. E o Zão vem com o mestre de bateria, mestre de bateria, mestre de bateria, mestre de bateria, a ideia que surgiu agora, de eu ser presidente, formando com o presidente do que quem quer. Então, sempre o mestre de bateria, eu tenho muitos troféus que eu ganhei, eu tive o dependente. O senhor tem quantos anos hoje? Desculpe, eu pergunto. Hoje, eu tenho 68. 68, tá certo. E o senhor começou como passista, os 10 anos. Os 10 anos. Nessa época com 10 anos, então são 58 anos de carnaval. Carnaval cachoeirense, né? Isso, muito bem. Nessa época com 10 anos, o senhor desfilava em qual escola? Nessa época, a gente lá era o catedral do samba, era o catedral do samba e uma cidade capricha. É um artigo, a catedral do samba, o catedral do samba, que tinha aquela época, meu Deus do céu. Então, o catedral do samba, ai meu Deus do céu, o catedral do samba antigo era aquela época. Não tem mesmo a recordação era o catedral do capricho. Mas o catedrático, ele era de qual bairro? Ele saía de qual bairro? O catedrático é o seguinte, o catedrático, sempre saía em ginásio de esporte, lá estava no ginásio. Nós saímos lá na Vila Rica, lá na Vila Rica, partimos lá em com ginásio de esporte. No ginásio, na Vila Rica. E quem coordenava, o senhor lembra quem coordenava o catedrático do samba, naquela época? Naquela época, era o falecido Malhada. O falecido Malhada. Malhada, que era o presidente da catedral do mundo, o presidente, também passou, aí depois sumiu, passou para o Dorondino, aí acabou, eu fiz o bloco na mão do Dorondino. É o Dorondino que foi, e passaram a comandar o catedral do samba. legal. E, então o senhor começou como passista, né? Passista, passista. Aí depois o senhor foi para a bateria? Foi para a bateria. O senhor começou na bateria como retimista? Retimista, retimista de bateria. E aí depois virou mestre de bateria? Com mestre de bateria. A sua bateria foi premiada em concurso? A bateria todos os anos. Todos os anos, quando eu despedia até a outra, na minha vida, sempre o bloco podia até perder o carro. A bateria nunca perdeu, eu nunca tirei o carro. Toda a bateria, nota 10. Nunca tirei o carro. Toda a bateria, nota 10. Eu fui campeão sete anos seguidos. Sete anos seguidos, senhor Dionísio? Eu fui, eu fui independente, fui aqui dois anos independente, campeão, varindo aqui, fui com explosão no papo, fui campeão no papo, fui na bobeira na guarda, fui campeão, fui aqui, fui eu, o último ano, eu vou barrer e fui, foi com explosão, eu fui campeão. Então, o senhor trabalhou, o senhor desfilou no catenático do samba, no independente da Kitabã, Mocidade Capricho, no explosão do novo parque, velha guarda, velha guarda do samba, isso é agora, antigamente, já acabou, é o bloco da vida, bloco da vida, batuqueta, é o viário, o senhor foi, brincou em todas as escolas de carnaval, de cachoeira, né, e agora montou, vem quem quer, é fácil, é, não tem que crescer, eu tinha quase desanimado, eu falei, não, não tem que me mandar uma coisa, tem que ter alguma coisa, o carnaval, as gremiações estão parando, mas não pode parar, o carnaval tem que ter cultura, tem que ter cultura, então tem que, estou aí, aí passei agora, não sei, vai pedir imerso de bateria, montei uma coisa grande, aí passei ser compositor, que o samba, tudo, o bloco que ele compõe, eu também, comecei lá, o primeiro samba do Bocupu, foi o Dom Pátio, o primeiro samba do Bocupu, teve, toda uma parte do samba do grado, esquecendo, inclusive o samba, o samba aí, nós estamos querendo o seguinte, como não tem o carnaval, como nós estamos querendo, tem um necessário de samba, pode ser lá em 2002, não estou querendo fazer outro samba não, vai ser samba grande, é um samba bonito, até foi um pouco criticado aí, que as pessoas criticou, mas é o seguinte, no Rio de Janeiro, ele sai muito samba, o menino, o orixá, essas coisas, todas as pessoas que é macon, não é? Então, mas comecei com o de ódio, não, isso tudo bem, que eu fiz o samba, é, o, é, o, 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 o o, é um chá muito bonito, então, nós somos para venido. Tá certo, tá certo. E até fazer outro chá, mas como não teve carnaval, nós vamos levar-se desde 2002, que Deus te abençoe lá nós, que estivem em saúde, levar-se para venido. Ano que vem, se Deus quiser a gente vai para venido. Vamos passar um pouco agora com o Carlos. Carlos, sua mãe me falou que você brinca carnaval desde criancinha, é verdade? É verdade, desde criancinha. Minha mãe saiu em todos os blocos de Cachoeiro, né, de Itapemirim, inclusive um antigo bloco, mamãe era componente daquele bloco que tinha na ilha, era o Paulinho Velaceso, com aqueles bonecos, né, aquelas alegorias. Minha mãe me vestia de chita, pegava pedrita e ia para venido brigar com os bonecos até altas horas da madrugada. E foi assim que você se apaixonou pelo carnaval? Foi assim que eu me apaixonei. Inclusive aqui na Praça da Bandeira tinha um bloco, era Mocidade, era o Independente, né, dentro da banca, da Rosana, e tinha um outro lá, Mocidade e Capricho. né, que eram os dois blocos aqui de cima e que a mãe jogava na ferrita. E qual parte do desfile que você mais gostava de brincar, que você gostava de sair? Era como passista, baiano, sei que não é porque você ainda era novinha e não ia sair de baiano, mas você saia de passista ou de algum destaque, o que você gostava mais? Era sempre de passista. E aí você se apaixonou pelas fantasias e aí depois passou a confeccionar as fantasias? Isso aí, eu me apaixonei, né, e aí eu falei, um dia eu vou conseguir fazer essas fantasias, vou virar postureira. É. E nisso o tempo foi passando, né, eu fui me afirmando e hoje eu sou postureiro que... A gente tá onde? A gente tá na sua casa? Estamos na minha casa. Tá na sua casa. E aqui é que tá guardadas essas fantasias? Não, não. Não, não é aqui. Essas estão na casa do... Tem um espaço. Tem um local de guarda atrás. Mas tem muita coisa guardada lá. Tá certo. Então isso aqui é uma parte do acervo de vocês? É só uma parte. É. Tá certo. E você costura onde as fantasias? Eu costuro aqui mesmo, no meu espaço. Nesse, no seu espaço aqui, né? Eu tô vendo, tem uma... Tem uma galinha aqui escondida, tem uma máquina reta e tem uma overlock. Tem uma overlock. E elas trabalham na época do carnaval, elas trabalham muito? Trabalham muito, sem parar. É. E... De onde sai a inspiração pra fazer as fantasias? A inspiração a gente vai muito em cima da... Do que o Juniso... Como tu fala? Ele... Ele que faz, né, as músicas do bloco. O samba e rede. O samba e rede. O samba e rede. O samba e rede. Então a gente trabalha em cima daquilo ali, par por parte, dividindo as alas e vendo qual as fantasias que a gente vai bolar ali em cima. O que que é mais importante nós fazer a fantasia? É... O amor por estar fazendo a fantasia? É... A ideia da fantasia? Qual é o dia? Pra mim é o amor. É... É... Que é a parte mais, assim, que me toca, que me emociona. É a parte de tá confeccionando e vendo que tá dando certo. Ah, legal. É... Então... Quantos carnavais você participou como costureira? Como costureira, esse Juniso foi o primeiro, tem uns quatro, cinco. Uns quatro, cinco carnaval. É... Porque eu morei um tempo no Rio, né, mas ela não mexia com a fantasia de carnaval, não. E aí, quando eu vinha, durante o carnaval, eu sempre ajudava um bloco aqui, um bloco ali, né, e a gente conseguia. Ah, então você já costurou pra outros blocos também, sem ser o Rente Interno? Já. Já. Quais que você costurou? Eu já ajudei muito a gozar, né, o Explosão, inclusive as camisas aqui, as baterias, foram todas eu que fiz. E algumas fantasias coladas, né, costuradas, eles trazem e eu confeccionam. Ah, muito bem. Eu coloco a ideia na avenida, né. Tá certo. E o que que você sente quando você vê lá na... as pessoas vestindo suas fantasias no desfile e o público cantando junto com a escola, se divertindo? Qual é o seu sentimento? Olha, é... é um sentimento que não tem nem como expressar, porque é uma emoção que você começa a chorar. Sem, assim... como que eu vou te falar? É uma emoção muito grande, que você acha que vai até infartar. É... Se você costura, aí você vê ali que deu certo, né, eu volto na rua. Na última vez que eu costurei as camisas do Explosão do Novo Parque. Eu não desfilei, porque eu tava com a minha filha pequena, mas tava na avenida. Quando eles pararam com aquela baterinha, com aquelas camisas. Milhares de pessoas. Menina, comecei a chorar, uma emoção. É uma emoção tão grande. Nossa, meu Deus, obrigada. Eu consegui. É muito bom, né, você fazer o que gosta. Você vê que a sua ideia, o seu esforço, o seu amor, você conseguiu mais uma missão cumprida, né? A gente se sente assim. É, e a pena que ainda tem gente que fala que Cafiro não tem carnaval, não é verdade? É verdade. Tá, e você desde criancinha, desfilando, construindo o sonho. Seu Dionísio com 58 anos de carnaval, né? É verdade. Toda uma vida trabalhando com carnaval. E tem pessoas que falam que Cafiro não tem carnaval, né? Dá uma tristeza, seu Dionísio? É, é tristeza. Só que carnaval eu gosto de dizer. Teve uma decadência, assim, nas gremiações aí, porque você vê. Elas tinham 6 gremiações aí. Tem uma semana de gremiação que acabou tudo. Então, o pessoal, ele diz ali, mamão, ele diz, Realmente a pessoa tem que ter a força de vontade de querer aquilo. Aí a pessoa não faz, mamão, né? Qualquer coisinha, a pessoa desanima. Quando a pessoa tem o dono e gosta, ele vai. O outro não tem. Ele vai embora, né? Igual eu. Outra vez tem que ir. Eu vou parar. Imagina, quando o brinambai teria bater aqui, ele diz assim, não tem jeito. Só não tem. Não tem. Não tem. Não quer, não quer, não quer. Depois que eu chego na carnaval, não tem jeito. Você tem que estar ali. Aquela coisa, tem aquela energia que ele deu pra aquelas coisas. Então, antes que ir, a gente conserta. A pessoa também, a gente quer fazer as coisas. Mas não tem aquele dom de fazer aquilo, não tem aquela força de vontade. Porque tudo tem que ser força de vontade. Você se ver, não é, você foi de vontade. Você quer perceber, não é, você foi de vontade. Você consenta, contrário. Exato, verdade. É, o Katia, lá quando você era criancinha, vocês brincavam carnaval aonde? Vocês desfilavam aonde em Cachoeira? Ó, já teve desfile que era na Ilha da Luz, aquele retorno ali, né? É, e já teve na Beira Rio, na Praça Gerônimo Monteiro e na Linha Vermelha. Na Linha Vermelha. É. Aonde você mais gostou disso lá, de brincar o carnaval? Foi na Linha Vermelha. Aquela reta assim, né? Aquela reta, você acha que tá no São Bodo, né? Você vai, não chega, não chega. E o povo ali, dançando. Nossa, eu estou no Rio de Janeiro. Ai, que legal. Seu Dioniso, o senhor lembra, o senhor tem algum carnaval de algum ano especial, que foi especial pro senhor? Eu já bati lá na minha deda pra mim, todo carnaval especial. É doido carnaval. Esse aqui, Manoel, só no carnaval, quando vai mais, vai mais, vai melhorar mais. Não tem, tudo bem. O carnaval é um bom e ruim. Não, eu me apoio em uma energia, uma só. O carnaval, sei que bom, porque o carnaval foi bem do governo, mas a minha partilha é quem mesmo. É Thalito, na Linha, levar, mora aqui no lugar do Rio de Janeiro. Mas o prazer é que ele tá aí. É o prazer, é fazer o carnaval. Prazer é fazer o carnaval. Isso é bom. É forte, né? O carnaval é tristeza. Não, o carnaval não é tristeza. Até a morte que as pessoas vão lá com mal intenção. O carnaval é levei, gente. O carnaval é levei. 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 O carnaval é levei, o carnaval é levei. 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 É difícil ver uma pessoa que quando passa uma bateria tocando, ela não mexe nem que seja um pedacinho do pé. Não tem como, gente. Uma bateria, como falam, é o coração da escola de samba, mas ela também é o nosso coração, porque quando ela passa, o coração bate, não tem como, realmente é um coração, é um coração. E você, Kátia, tem algum ano que é especial para você, que marcou, tipo assim, quando você lembra da sua história de carnaval, aquele carnaval vem com um sentimento carinhoso, tem algum, assim, especial? Olha, para mim, todos foram especiais, porque não teve momento algum que a alegria tomou conta, né? E, são todos, para mim foram todos. Eu sempre queria ser a porta-bandeira, mas eu nunca consegui. Meu sonho era ser porta-bandeira, a mamãe tentava me colocar, mas aí vinha outras pessoas, tinha um corpo bonito, né? Toda magrinha, mas esse sonho eu nunca consegui, não. Mas todos, para mim, foram boas. Eu vou contar para vocês, eu desfilei um ano como segundo mestre de sala do, a escola que tinha aqui no Ferroviários, como é que é o nome dela? Batuqueiros. Batuqueiros do Ferroviários. Desde um ano, era uma história sobre, não lembro se era o café ou o marajás, que eles eram, tinham um elefante enorme, e eu acho que era o Bolinho, da família Calixto, ele vinha sentado em cima do elefante. Foi lá na praça, na Praça de Monteiro, naquele desfile. E eu vim como o segundo mestre de sala naquele desfile do Batuqueiros do Ferroviário. Bom, a gente veio aqui no Vem Quem Quer, conversar um pouquinho sobre a história do Vem Quem Quer, do seu Dionísio e a Kátia. E aí nós conhecemos, encontramos a Mara, que é mãe da Kátia, mas que também tem uma história linda no carnaval. Porque ela traz, na sua memória, uma parte muito legal da história do carnaval de Cachoeiro, que era o desfile do bloco do Vela Acesa. Mara, fala pra gente um pouquinho, como era o desfile do Vela Acesa? Ah, é. Pra mim, muito bom, nota 10. Porque meus irmãos saíam no bloco, o Alvino, o Jessy, o Alvino apitava no bloco. Aí me chamou pra me desfilar lá com eles. Aí eu fui. E isso aí que é? Que ano, mais ou menos? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo, tem muito tempo, muito tempo. É, aonde que ele se concentrava, aonde que ele ficava? Ali na linha do Rio, na antiga linha do Rio, que é a linha vermelha, né? Ah, sim, saia ali. Saia ali. E vocês iam até onde? Ou ficava só ali, em volta, ali mesmo? Nos ensaios a gente ficava ali mesmo, sabe? Ali, em volta, ali mesmo. E no carnaval vocês? No carnaval a gente ia pra Praça Verão Monteiro. Mas vocês já saiam e iam desfilando, cantando, até pra Praça Verão Monteiro? E ia muita gente atrás? Nossa, muito, muito, muito. Tinha os bonecões, não tinha? Tinha, tinha. A senhora lembra dos bonecões? É, a Babiana. É. Como que era a Babiana? Como é que ela era? Era uns bonecos de vergalhões, né? Grandão, com a cabeça assim, duas pessoas. Todas, as pessoas conhecidas, conhecidas, né? E uma pessoa ali embaixo pra rodar, pra dançar. É. E era legal, era bonita? Muito lindo, muito lindo. Aí só saia babiando ou tinha mais bonecos? Não, tinha mais, tinha muitos bonecos. É. A senhora lembra dos outros bonecos, o que que era? Eram animais? Era o que que era? Tinha uma... Tinha uma coisa parecida assim, uma... Uma cobra, assim lindo. Uma cobra, eu não sei se era... Eu não sei explicar direito, não. Porque a gente tinha saído atrás, mais atrás. Tinha uma vela gigante? Tinha. Uma vela gigante que representava uma vela cesta. Tinha. Tinha. Tinha, tinha cesta. E depois a senhora foi pros blocos, né? Pras escolas de samba. É. Depois eu fui pro... Eu já desfilei no... Quando era do... Do extrema, o... O Cidade Capricho. O Cidade Capricho. O Cidade Capricho. Aí depois fui, pois, dependendo do que dá bom. E agora a senhora tá onde? Agora eu tô aqui no... Vem quem quer. Vem quem quer. E a senhora vai pra avenida ou a senhora só trabalha? Não, eu vou pra avenida. Trabalho também. Trabalha e vai pra avenida. E na avenida a senhora sai vestida de que? Eu gosto muito de baiana. A senhora sai na baiana? Baiana. A senhora acha as baianas uma parte importante do desfile carnavalesco? Muito importante. Muito importante, né? É emocionante? Não é. Demais. Não cansa ficar rodando, não, dona Mara? Não, não canso, não. Cansa, não? Cansa, não. Fica tonta, não? Não, não. Não, não. Não, não. Não fica, não. Tá bom. Então a gente conversou aqui um pouquinho com a Mara, que também traz uma história linda, uma lembrança muito legal de um bloco que não existe mais e fez história em Cachoeiro, que é o bloco do Toninho da Vela Cisa. Senhor Dionísio, o que o senhor espera agora do carnaval, do próximo carnaval, do ano que vem, se a gente tiver condições de voltar a fazer, a estar todo mundo junto, a se abraçar, a divertir, o que o senhor espera e deseja para o próximo carnaval? O que eu espero e desejo que seja um bom carnaval, que realmente é alegria para todo mundo, principalmente que estão precisando de muita paz e muita alegria e muitos abraços. Então isso vai ser uma grande alegria, acho que vai ser um dos melhores carnaval. E depois a gente vai ser no nome do evento, essa pederinha brava, a gente vai voltar para fazer um carnaval, fazer um carnaval bonito, vamos regatar a nossa cultura, alegar as pessoas, aquela forma que o senhor está sentindo o carnaval, se usando todo o que gosta de carnaval, vai ser uma maravilha, vai ser uma glória. Primeiramente agradecer ao nosso Pai, nosso Deus, e agradecer, desde que eu falo, por ser o samba e rei do nosso Pai, e é um chalá ao nosso Pai, que ele vai criar a luz do mundo. Então vamos agradecer a Deus, agradecer a nossa história da Aparecida, e o samba e rei também falam na nossa história da Aparecida, e então vamos agradecer a Deus, vai ser um carnaval, uma reputura, vai ser um bom carnaval, uma boa apresentação na Avenida, para ficar alegria, levar o pessoal, levar o público, todo mundo está alegre, para estar alegre, para a saúde, para resgatar nosso carnaval. E agradecer a Deus, pela glória, a misericórdia de Deus, pela vitória que Deus dá a pessoa para livrar dessa epidemia brava, para liberar isso para todo mundo ficar em paz, com saúde, graças a Deus. para todo mundo poder se abraçar, ter chegado todo mundo junto na festa, porque está muito difícil, porque não pode mais reunir com ninguém, não pode fazer mais nada. Então isso é uma coisa mais que Deus fazer a abençoar, porque em 2022, nós vamos chegar com força total na Avenida. Nós vamos deixar a aposta, se Deus quiser, nós vamos chegar com as condições da Aparecida. Então eu vou fazer, o cara está até o bagacinho do samba e rei assim, é assim, ó. O verde, o verde, branco e rosa, Chegou para balançar, quem vê a terra tremer, quem vê as águas rolar, as águas nascem da ponte na força de Oxalá. O Mãe Negra, o Mãe Negra, com seu manto azul e anil, sua beleza, seus encantos, padroeira do Brasil. E Oxalá, Patrono da Criação, olha os dez mandamentos, São Jerôme e o Leão, e tamanha Santa Bava, como a Coral da Conceição. Se você não sabe, eu vou te falar, se na igreja eles são santos, se na igreja eles são santos, não vão ver o lixá. E você não sabe, eu vou te falar, se na igreja eles são santos, não vão ver o lixá. Ô África, ô África, vem com todos os seus encantos, esse povo africano, com grande esplendor, lembra a nossa memória, em contar a história do Renato de Xangô. Foi um grande rei, naquela nação, ele é patrônio da justiça, do Renato de Xangô. Teve três divindades, o que foi na verdade a esposa de Xangô. Elinha-san, Oxumobá, é a rainha de todo o lixá. Elinha-san, Oxumobá, é a rainhinha de todo o lixá. Quero ser feliz, quero sorrir, quero cantar, os braços da felicidade, eu vou me enjogar, dei uma esteira, que é a família, e a luz do mundo, que é Oxumobá. É isso aí. E assim, com este samba, que não foi prevenida, mas ele vai no prazo do carnaval, se Deus quiser, a gente encerra essa conversa aqui com o seu Dionísio, com a Kátia, do Bloco Carnavalesco. Vem quem quer. Vem quem quer.